Sejam bem-vindos ao canal, muito além da fita. Já te peço para curtir esse vídeo e se inscrever. Essa é uma forma de você me ajudar, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que gostam de fazer exercícios físicos. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios feitos ao ar livre, utilizando a fita de treinamento suspenso. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Ponto de ancoragem seguro, fita de treinamento suspenso de boa qualidade e execução correta dos exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns 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 exercícios. Se você gosta de treinar e quer aprender mais sobre o TRX, deixe seu comentário, sua sugestão, que terei o maior prazer em te ajudar e trazer novos conteúdos para você. O TRX, apresenta uma diversidade enorme de exercícios. O TRX, apresenta uma diversidade enorme de exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Acompanhe, na sequência, alguns exercícios. Obrigado.